Fala galera, vamos lá, toquei com o distribuidorzinho do Gustavo Melo de Americana Vamos abrir o bicho aqui, no Fusca 1500 esse distribuidor Copinho tá legal Rotorzinho aparentemente, pra quem quer um rotor desse ali, perdão, original Tá, essa aqui é a numeração dele, ó 1, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 0, 8, 2 Pra quem quiser simplificar a situação, é só pedir um rotor É, meu garoto Então aqui ele pede pra mim fazer um aterramento novo, porque ele tá sem aterramento no distribuidor E óbvio que eu vou desmontar o distribuidor, já deixar bonitinho, certinho Ele também manda aqui um platinado novo, tá Pelo menos parece que é novo, não, não é novo não, já é usadinho Mas tá bonitinho Depois eu vou ver qual dos dois platinados, os dois são boche Então é isso aí, vamos desmontar aqui o bicho Dê que é porque eu tô de volta Valeu Bom galera, vamos lá Tá aqui as pecinhas do distribuidor Meia dúzia de pecinha Distribuidorzinho aqui eu vou dar um banho nele Né O bichinho merece um belo de um banho E depois vamos desmontar aqui a mesinha Fazer o aterramento dele E parece que fazia bastante tempo que não saia do lugar Pra você ter uma ideia, pegou até a marca do avanço Né, em algum momento sujou bem esse avanço por dentro aqui E a gente vai fazer a limpeza de tudo Depois vamos fazer a pinturinha do pezinho dele preto E o avancinho perf tubo aqui Que deve ter uns 20 anos pelo menos Vamos pintar da cor certinha Que seria dourada como vocês estão vendo aqui por dentro Tá bom? Então é isso aí, daqui a pouco a gente volta mostrando pra vocês Valeu Fala galera Bom Tá aqui o avancinho do distribuidor do Gustavo Lá de Americana Né A gente limpou Pintou na cor originalzinha certinha Tá É A marca Já não é a original Bosch Mas é a marca que eu recomendo Perf Tubo Tá bom? Esse aqui é o mais próximo que você tem De um avanço original de fábrica E é muito bonito Muito bonito, muito bom Tá Então aqui a gente fez uma limpeza Dos componentes Aqui não tem muita coisa pra limpar Tá Desmontei o distribuidor aqui Aqui agora a gente vai fazer um trabalho De aterramento Vamos fazer um malha terra aqui Tá Que não tinha E também perguntei pro nosso amigo Gustavo Se ele quer que faça a pintura Do distribuidor de preto Ou não Então eu tô aguardando ele Me responder Pra gente saber se esse distribuidor Vai ficar preto com dourado Ou se vai ficar A corzinha dele aqui Normal Com o douradinho Beleza? Então é isso aí É Eu creio que Ele deva Manda pintar de preto Tomara Fica bem bonito Tá bom? É isso aí Daqui a pouquinho a gente tá de volta então Com a solução Que ele escolheu melhor Tá Valeu E até daqui a pouco Bom galera Tamo aqui Tá aqui o distribuidorzinho Do Gustavo Lá de americano Tá Ele pediu pra mim deixar com a Pintura original Na carcaça Eu só bati uma tintinha No avanço É que tava bem Feinho Pouco enferrujado Ficou tudo justinho Tudo belezinha Aqui eu escolhi Dos dois Platinados que ele me mandou Escolhi o que tava melhor O outro Tô mandando de volta Também pra ele Tá em boa situação ainda Fiz aqui o serviço De aterramento aqui De uma forma Que não dê problema Pra ele Né Aterrando a mesa A carcaça Como manda o padrão Tá ok É isso aí Mais um serviço Aqui de limpeza Manutenção Não tinha nada de grave A única coisa que eu pus a mais Foi o aterramento aqui pra ele Né E ajustei É isso aí Você que também tem Seu distribuidorzinho Tá afim de mandar pra mim Aí ó Silvio Carburadores Está rua Campos Salles Número 1090 No bairro Boa Vista CEP 15025600 São José do Rio Preto São Paulo Ou você manda um e-mail Pra silvio.carburadores Arroba Hotmail.com Ou ainda Dá uma ligadinha Pra 1732353565 Tá ok Aqui O que a gente puder fazer Em termos de originalidade Pra devolver a vida Ao seu distribuidorzinho Deixar ele bonitinho Certinho Personalizar Tirar folga É É esse o meu serviço Ok Sempre baseado Em cima da restauração Sempre baseado Em cima do original Tá ok gente Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Foi mais um serviço De manutenção Não teve nada Tão Crítico Nesse caso aqui E A gente vai ficando então Valeu gente E até a próxima